Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erica nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Hoje nós vamos aprender algumas expressões, algumas expressões e algumas palavras bastante comuns para o do inglês de negócios. Então pratique as seguintes palavras Startup é uma empresa que acabou de começar focada em novos mercados. Blow you away, afetar de forma intensa. Go for broke, arriscar tudo o que você tem nas mãos em um negócio. A long shot é uma decisão que tem pouca probabilidade de dar certo. Game plan, estratégia para chegar em um objetivo. Ahead of the game, ter uma vantagem competitiva. Hand in hand, quando duas coisas vão juntas. Cut corners, fazer algo da forma mais barata possível. Multitask, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Same boat, estar na mesma situação. Go down swinging, continuar tentando até o fim. See eye to eye, estar de acordo. Take the bow by the horns, enfrentar um problema de frente. On the same page, trabalhar na mesma direção. Think out of the box, pensar de uma outra perspectiva. Give and take, conversa com troca de ideias. Meeting someone halfway, comprometer-se. Cut the chase, focar no que é importante. Bent over backwards, fazer muito esforço para agradar. A win-win situation, uma situação onde todos ganham. Water over the bridge, o que aconteceu não pode ser mudado. In the office loop, saber o que está acontecendo no escritório. Screw up, cometer um erro. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype e de Business English, entre em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class. Bye bye. Bye bye.